Bom dia, irmãos. Dou graças a Deus por estarmos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 12, como ser instrumento do fruto do Espírito Santo. E a palavra fruto, ela é muito falada na Bíblia. A Bíblia tanto fala de bons frutos, como também de maus frutos. Temos o texto auro em Mateus capítulo 7, versículo 20, que nos diz, Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E isso é sério. E a Bíblia nos exorta para discernirmos os lobos vestidos com pele de cordeiro. E é o que infelizmente temos visto em nossos dias. E não é coisa de agora. O ataque vem de todo lado. Em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 17, podemos ler. Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores, porque seus frutos os conhecem. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abróleos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Aqui nesse versículo, quando diz, é possível colher figo de abróleos, abróleos também, elas são assim umas plantas cheias de espinhos, que também não dão coisa boa. Então, nós vamos ver aqui agora, a manifestação dos frutos na vida dos crentes. Pois não se reconhece o crente pelo que ele possui, mas pelo fruto que produz, como podemos ver em Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7. Nos diz o seguinte, Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o homem, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Glória a Deus por isso. O Senhor também se refere a nós como o bom perfume de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, nos diz o seguinte, Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós dos que se salvam e também nós observamos os que se perdem. Então a palavra de Deus nos afirma que nós somos o bom perfume de Cristo. Então, irmãos, por onde quer que andemos, nós devemos semear bons frutos, como o bom perfume de Cristo. Também devemos semear amor, perdão, misericórdia e bondade por onde quer que passemos. Semeie a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e não se preocupe com o crescimento, pois é Deus quem dá o crescimento. Cabe a nós semear a palavra de Deus, para que elas também frutifiquem. E para ser um instrumento nas mãos de Deus, vamos ver algumas características do fruto do Espírito. Então precisamos de saber o que a Bíblia diz especificamente sobre o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 a 23, a palavra de Deus nos afirma Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Então irmãos, são nove virtudes que coabitam num só fruto. Como já foi dito aqui pelo professor Sidney Vieira na aula passada, o fruto do Espírito é como se fosse uma laranja com vários gomos. Todos os gomos pertencem à mesma laranja. Onde se vê o gomo, se vê a laranja. Então cada virtude é como se fosse um gomo do fruto maior, o fruto do Espírito. Assistindo uma palestra do reverendo Hernandes, perguntaram a ele se poderia ter apenas uma ou outra virtude do Espírito Santo. Ou seja, dessas nove virtudes que são relacionadas no Espírito Santo, se o crente pode ter uma ou outra virtude e não todas as novas virtudes. E ele respondeu o seguinte, A luz da Bíblia, não. Esse conjunto de virtudes do fruto do Espírito, ele age em conjunto e não separadamente. Aliás, quem age separadamente são as obras da carne. O fruto do Espírito, ele vem sobre nós em conjunto. Cabe a nós nos examinar diante de Deus e ver aquilo que precisa de ser aperfeiçoado em nós para que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nossas vidas. Então, essas virtudes, elas representam o caráter de Cristo que é esculpido em nossa vida, nos transformando de glória em glória a imagem de Cristo. Essa palavra, ela pode ser confirmada em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nos diz Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, como profundo é essa atuação do fruto do Espírito em nossas vidas? Porque como nós vemos aqui, o fruto do Espírito, com as suas nove virtudes, eles representam o caráter de Jesus Cristo. E se nós somos cristãos, nós vamos espelhar o caráter de Jesus Cristo. E para que nós possamos espelhar o caráter de Jesus Cristo com todas essas virtudes, nós devemos ser e estar submissos à palavra de Deus. Então, nós podemos afirmar que o fruto do Espírito, ele é a manifestação externa da obra interna que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Então, o fruto do Espírito não é produzido pela nossa própria vontade. Ele é a obra sobrenatural do próprio Espírito Santo em nós. E o fruto do Espírito, ele se opõe às obras da carne. Eu ouvi um sermão dizendo o seguinte, que nem precisa de Satanás para que elas se manifestem. Basta sair da comunhão com Deus, porque ainda nós temos a natureza carnal. Então, somente pela ação do poder do Espírito em nossas vidas, para nos fortalecer contra esses ataques e contra essas fraquezas. Então, é importante escondermos a palavra em nosso coração, vigiar e orar. Como sempre eu digo, eu gosto muito daquele versículo, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Conforme Gálatas, capítulo 5, dos versículos 19 a 21, nós lemos o seguinte, Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, fica bem claro aqui, que o fruto do Espírito, ele se opõe às obras da carne. E observem aqui que se fala obras da carne, no plural, em oposição clara ao fruto do Espírito, singular, plural, apenas são as suas virtudes que compõem esse fruto. E nas obras da carne, as inclinações podem agir independente de uma das outras. Tem gente que é idólatra, mas não é invejoso. Tem gente que é adúltero, mas não faz feitiçaria. Ou seja, as obras da carne, elas podem agir na vida das pessoas, em conjunto ou individualmente, a partir dos momentos que as pessoas deem brecha para que elas se manifestem em suas vidas. Por isso, aquele versículo é importante. Nós devemos vigiar e orar, e devemos estar firmes na palavra do Senhor, para que nós tenhamos a nossa vida revertida pelo poder do Espírito Santo. Então, as obras da carne, nós as produzimos, por causa da nossa natureza carnal. Mas o fruto do Espírito, ele é obra sobrenatural, do próprio Espírito Santo, em nossas vidas. Ele não é produzido pela nossa natureza. O fruto do Espírito, ele é produzido em nós, pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Está sentindo que algo está faltando em sua vida? Examine-se. Renda-se ao Senhor, e faça uma autoanálise, guiados pela palavra de Deus. Então, meditando nos frutos do Espírito, se você vê que algo lhe falta, ou precisa ser aperfeiçoado, renda-se ao Senhor. E a palavra de Deus diz, examine-se. No Salmo 26, versículo 2, diz o seguinte, examina-me, Senhor, e submete-me a provas, sonda-me meus sentimentos e minha mente. Olha que coisa maravilhosa. Não só os pensamentos, mas também a nossa mente. Aqui, é uma demonstração clara de submeter-se a Deus, quando diz, examina-me, Senhor, e submete-me a provas. Também, há um outro versículo que diz, que está em 1 Coríntios 11, 28, que diz o seguinte, examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira, coma do pão, e beba do cálice. Esse versículo, nós sempre o recitamos, nos momentos de ceia do Senhor. Cada um, examine-se, pois, a si mesmo, e em seguida, coma do cálice, desculpa, beba do cálice, e coma o pão. Também, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte, examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar, se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis, que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados, que não é o caso, nós somos cristãos, para estarmos aprovados, diante da presença do Senhor. Agora, irmãos, nós temos as evidências, do fruto do Espírito, na vida do crente, pois todo crente, precisa estar disposto, a permitir, que o Espírito Santo, trabalhe em sua vida. É o processo, de santificação. E uma das passagens, bíblicas, mais evidentes, dessa ligação, do crente com o Senhor, é o próprio exemplo, que Jesus Cristo dá, quando se coloca, como uma videira. Podemos ler, e vocês podem, acompanhar, em suas Bíblias. Está em João, capítulo 15, versículo de 1 a 5, que nos diz, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela, que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós, já estáis limpos, pela palavra, que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara, de si mesma, não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Que bênção de palavra, sem mim, nada podeis fazer. e o crente, o cristão, realmente não tem prazer, em nenhuma realização, que não tenha a procedência, da palavra de Deus. Por isso, está escrito, e Jesus Cristo, mesmo afirmando, sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nada vale. Sem Jesus, nada presta. E com relação, a autoridade do Espírito Santo, na vida da igreja, nós podemos afirmar, que a autoridade do Espírito Santo, na vida da igreja, é tudo. O Espírito Santo, guia a igreja, pela palavra, e reverte com poder, seus filhos, para testemunhar, e fazer a boa obra, sem contenda, e nem por murmuração. Porque, na igreja, nós vivemos ali, em comunidade, e, nós somos pessoas, diferentes umas das outras. Então, o fruto do Espírito, mesmo, nos, é, orienta, para que nós sejamos pacientes, uns com os outros, para que nós sejamos amorosos, para que nós sejamos longânimos, mas, muitas das vezes, quando nós estamos, fracos, na, execução, em nossas vidas, do fruto do Espírito, nós acabamos vendo, inclusive, divisões, nas próprias igrejas. e a palavra de Deus, nos adverte. Aqui em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, nos diz o seguinte, esta é a palavra do Senhor, para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, nem por força, nem por violência, porque agindo com amor, agindo com respeito, não há necessidade, não há necessidade, da ação violenta. Também, temos outros versículos, em João, capítulo 16, versículo 3, 13, que nos diz o seguinte, mas, quando vier aquele Espírito, da verdade, ele vos guiará, em toda a verdade, porque não falará, de si mesmo, mas dirá, tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará, o que há de ouvir. E com a graça de Deus, nós já temos, a palavra revelada, então, cabe a nós, ouvirmos a palavra de Deus, cabe a nós, vigiar e orar, porque a unção, do Espírito Santo, do Senhor, certamente está, sobre nós. Portanto, o Espírito Santo, une a igreja, ele une a igreja, a vida, e a missão de Cristo, que está dentro dela. E por meio, do fruto do Espírito, nós somos fortalecidos, a refletir, em nós, o caráter de Cristo. Que privilégio, que nós temos, de sermos cristãos, e que privilégio, de através, do fruto do Espírito, espelharmos, e refletir, o caráter, de Jesus Cristo. Porque somente, esse caráter, tão íntegro, e tão maravilhoso, e tão completo, para que verdadeiramente, a gente possa, é, lançar sementes, que se transformem, em frutos, na ação, de Deus. Agora, irmãos, aqui, concluindo, nós podemos dizer o seguinte, que o fruto do Espírito, ele é gerado em nós, pelo poder do Espírito Santo, como nós já vimos. Também, podemos afirmar, e é uma verdade, que Deus dá, para nós, que quando nos convertemos, o Espírito Santo, habita em nós. E podemos dizer, que o fruto do Espírito, é a manifestação, externa, da obra, interna, que o Espírito Santo, faz, na vida, de cada um de nós. Nós podemos, também afirmar, que, o nosso testemunho, ele, espelha, o nosso viver, diante, dos frutos, do Espírito Santo. Porque, através do nosso testemunho, que nós vamos dizer, sim, sim, e não, não. É através do nosso testemunho, que nós vamos, amar o próximo. É através do nosso testemunho, que nós vamos agir, com amor, e com temperança. E, também, é importante, nós, lembrarmos, que o Espírito Santo, nos capacita, com dons. E dons, é aquilo que você tem. Todos nós, temos dons. Dões, é aquilo que você tem. Capacitados, pelo Espírito Santo, de Deus, para a obra, de sua igreja. Agora, o que é gerado, pelo Espírito, que é o fruto, do Espírito, que é o caráter, de Deus, de Deus, é aquilo que você é. Então, quando nós, espelhamos, o caráter, de Jesus Cristo, em nossas vidas, nós, estamos espelhando, a nossa essência, de cristãos. Por isso, é que nós somos salvos, por isso, que nós cremos, em Jesus Cristo. E nós não poderemos, ter um nome, mais bonito, do que ser cristão. E para nós, sermos cristãos, nós devemos, verdadeiramente, espelhar, o caráter de Deus, em nossas vidas. Então, irmãos, finalizando essa palavra, nós podemos afirmar, mas o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio. Pois, contra essas coisas, não há lei. Que o Senhor, nos abençoe, que o Senhor, faça resplandecer, o seu rosto, sobre nós, e que, especialmente, que nós possamos ser, esculpidos, pelo Senhor, para que, verdadeiramente, as nossas atitudes, espelhem, a imagem de Cristo, por nós sermos cristãos. Até aqui, nos agendou o Senhor, que o Senhor, nos abençoe. Até a próxima, meus irmãos. E agradeço a Deus, por essa oportunidade, de estar com vocês. Amém. 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 Amém.